Olá, pessoal! Olá, pessoal! 428Garad, a sua revista virtual de miniaturas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa 428Garad, tá? Hoje nós vamos ter aqui o unboxing desta miniatura, um Chevrolet Yenco Copo Nova, da Greenlight, série GL Muscle, né? Hoje, então, nós vamos ter aí o unboxing dessa fantástica miniatura, tá? Mas antes de começar oficialmente o vídeo, eu gostaria de pedir a você que está acessando esse vídeo agora, que está assistindo esse vídeo agora, que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, né? E siga a nossa página no Instagram, que é arroba428garad, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar o nosso unboxing? Bom, pessoal, aqui está, então, o nosso Chevrolet Yenco Copo Nova, nessa embalagem acrílica aqui da Greenlight, né? Vamos retirar ele daqui. Então aqui está, né, nosso Chevrolet Nova aí, 1969, é um Nova Yenco, tá? É muito legal essa geração do Chevrolet Nova, eu gosto bastante. A lateral dessa miniatura é fantástica, é realmente incrível esse Chevrolet, né? As rodas também estão numa configuração bem bacana, elas mesclam ali um pouco do preto e um pouco do cromado, né? Gostei bastante. Aqui do lado a gente vê o logotipo da Yenco aqui, logo do lado do escrito Nova, né? E aqui também tem alguma coisa escrita que eu não estou conseguindo ler, mas está muito legal essa faixa branca aqui, cortando o carro. Muito legal aqui escrito Yenco, né? O pisca aqui atrás, perto do para-choque traseiro. Muito bacana essa miniatura. A parte de baixo dela é em ferro, é em metal, né? As rodinhas são pneu de borracha, né? E as rodinhas são cromadas, né? Como o padrão aí da Greenlight, que sempre capricha, né? No visual das miniaturas aí. A parte de trás dessa miniatura está um show à parte, né? Tem todas as lanternas, tem as luzes de freio, luzes de ré, né? Aqui bem no centro, se você notar, tem o logotipo da Yenco ali. Escrito 427 do lado, tá? E aqui em cima ainda está escrito Nova, tá? Realmente uma miniatura sensacional, tá? Sensacional mesmo. Eu que gosto aí de Moscou Cars dos anos 60 e 70. Gostei muito dessa miniatura, né? Para quem não sabe, a Yenco foi uma oficina que preparava a Chevrolet, que foi fundada nos anos 50, né? E que preparava alguns Chevrolet, né? Até a década de 70, para as pistas, né? Então era uma oficina de performance e eles costumavam colocar ali o motor do Corvette, né? No Nova, no Chevelle e no Camaro, né? A parte da frente aqui dele está um show à parte também. Se vocês puderem notar aí, tem a marcação dos faróis dianteiros, né? Tem os piscas aqui no para-choque, né? Esse daqui vem com essa faixa branca em cima do capô, que está muito legal, né? Muito bacana mesmo. Ainda abre o capô, né? O motor ali cromado, muito bem detalhado, né? É diferente de algumas miniaturas da Greenlight aí, que tem o motor preto, o motor apagado, né? Essa daqui não, o motorzinho está cromado ali. Bem legal mesmo o motorzão aí, 427, desse Nova Yenco, tá? É muito legal essa miniatura. Ainda veio com os vidros traseiro e dianteiro cromados, né? E o quebra-vento aqui também cromado, tá? Realmente uma miniatura que não tem muito, assim, o que dizer de ruim, né? Ruim mesmo é só o preço dela, né? Acabei pagando R$90,00 nessa miniatura. É uma miniatura difícil de achar, miniatura bem difícil de achar. Acredito vocês que vocês não vão conseguir achar Nova Yenco. Pelo menos não aqui no Brasil, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Fortaleçam o like. Sigam a nossa página no Instagram, né? E se inscrevam no nosso canal, que nós estamos aí com conteúdos sensacionais. Toda quarta e todo sábado à noite, tá bom? Tchau!